Música No dia mundial dos direitos humanos, o Ministério Público Estadual realizou certificação dos agentes comunitários de direitos humanos que atuarão em todo o estado voluntariamente. Na solenidade realizada no SEBRAE, a intolerância religiosa foi o tema. 150 agentes comunitários em direitos humanos que participaram de um curso de formação irão atuar como voluntários na capital, auxiliando a população nos conhecimentos de seus direitos. Através de um curso desse você começa a conhecer todos os seus direitos, porque são muitos direitos que o ser humano tem que na verdade ele não procura. Então assim, através de um curso desse você vai conhecendo e sabendo quais são os seus direitos, quais os motivos de você batalhar e lutar por ele. Para o promotor Glaucio Oshiro, o tema remete à Revolução Francesa por abordar a liberdade, igualdade e fraternidade. Segundo ele, isso expressa a possibilidade de escolher e mudar. Os agentes comunitários serão muito importantes na formação e na consolidação dos direitos humanos. Eles fizeram um curso de uma semana e eles vão servir como agentes multiplicadores do respeito aos direitos humanos. E nós esperamos que isso dê uma contribuição, por ser voluntariado, nós esperamos que traga resultados bastante satisfatórios na sede de direitos humanos. De acordo com o secretário de direitos humanos, 1.300 agentes receberam capacitação em todo o estado. Eles serão multiplicadores dos conhecimentos adquiridos. Com isso, espera-se melhorar ainda mais o respeito aos direitos humanos. São pessoas aptas a levar para suas comunidades, para seus familiares, para o seu grupo social, todas as informações relativas a como acessar a justiça e como acessar e como garantir os direitos humanos para a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto